O meu erro foi me entregar demais Mas agora, fim da nossa dor Do amor que nem se deu E nem fizemos juntos A luz do fogo que não acendeu Mágoa, nada pra dizer Deixa a vida me levar Tenho muito o que viver Tinha tanto pra te dar Como pude te perder E o medo assim se faz Quando a gente sem saber Sem querer se dar demais Pra depois sofrer Não, não faz assim Não pode fazer o meu mundo desabar Atende o meu pelo Que escuta e volta Você é minha luz Eu tudo e mais Sem você a chama Vamos apagar Meu erro foi me entregar demais Mas agora, fim da nossa dor O amor que nem se deu E nem fizemos juntos A luz do fogo que não acendeu Mágoa, nada pra dizer Deixa a vida me levar Tenho muito o que viver Tinha tanto pra te dar Como pude te perder E o medo assim se faz E o medo assim se faz Quando a gente sem saber Sem querer se dar demais Pra depois sofrer Não, não faz assim Não, não faz assim Não pode fazer o meu mundo desabar Atende o meu pelo Que escuta e volta Você é minha luz Eu tudo e mais Sem você a chama Do amor apagar Não pode fazer o meu mundo desabar Atende o meu pelo Que escuta e volta Você é minha luz Eu tudo e mais Sem você a chama Do amor apagar Você ficou Quando a corda puiu Quando a água da fonte secou Quando a bomba explodiu Quando a bomba explodiu Você viu Nem assim ficou Apostou no meu tágo Em sinuca de bico E as tacadas que eu errei Mas você ficou Eu então percebi Que contigo podia contar Você se empenhou Pra essa vida da gente aprumar Quando todos te foram Quando todos te foram Você disse Eu fico Eu que não acreditei Fui ao fundo do poço Na pele e no osso Mas não me liguei Foi preciso cair Outras vezes Para admitir Que eu errei Mas quem é que não erra Que atire a primeira pedra Quem nunca se arrependeu Quem nunca achou Que a vitória era certa E depois perdeu Quem nunca esteve Ao ponto de vender a alma Mas passa o tempo E com o tempo A gente se acalma Vai! Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra Eu sou de boa vontade Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra Eu sou de boa vontade Você ficou Você ficou Você ficou Quando a corda ruiu Quando a água da fonte secou Quando a bomba explodiu Você viu E nem assim recuou Apostou no meu tábua Em sinuca de bico E as tacadas que eu errei Mas você ficou Você ficou Eu então pensei Que contigo podia voltar Você se empenhou Pra essa vida Da gente aprumar Quando todos se foram Você disse Eu fico Eu que não acreditei Eu lembrei Fui ao fundo do poço Na pele e no rosto Mas não me liguei Foi preciso cair Outras vezes Para admitir Que eu errei Mas quem é que não erra Já tira a primeira pedra Quem nunca se arrependeu Quem nunca achou Que a vitória era certa E depois perdeu Quem nunca esteve A ponto de entender a alma Mas passa o tempo E com o tempo A gente se acalma Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra somente De boa vontade Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra somente De boa vontade Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra somente De boa vontade Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra somente 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 Amar, meu olhar, ao cruzar com o seu Penetrou, o teu corpo se brilho Me recorreu, as minhas do coração Fiz o segredo do amor, e se entregou a paixão Foi então, que surgiu algo mais Antes de mim, houve alguém E assim como eu, se deixou envolver E se apaixonou De um modo tão audaz, não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Passa, passa e louvou De um modo tão audaz, não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Só você! Se é uma que vem acabar com todos os mares do mundo conhece Se envolve o coração temer, mas sobra da razão que nos quer Essa coisa gostosa, mas tão perigosa E se entregou a paixão Foi então, que surgiu algo mais Antes de mim, houve alguém Antes de mim, houve alguém Oh, 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 oh Né, houve alguém